Vamos ver Será que eu consigo uma entrevista com o Kassab? Deve ser difícil, hein? Eu queria uma entrevista com o Tarcísio O Tarcísio tá bem difícil Enquanto ele não voltar O Tarcísio, quando ele vai voltar pra São Paulo, ainda assim vai ser treta O Kassab deve estar articulando Ele fala, pô, negão, eu tô articulando aqui, mano Não tenho tempo de ficar Você pensa que é fácil, assim, sair articulando com todo mundo? Ser bem quisto no meio dos políticos Depois eu vou dar uma pesquisada na minha lista de contatos Vou ver quem será que tá próximo a Kassab Pra fazer uma pontes pra mim aí, mano Tarcísio insiste em privatização do Porto de Santos É a matéria do Poder 360 Aí eles dizem o seguinte Ele e o secretário do governo do estado Gilberto Kassab, do PSD Tiveram reunião com o ministro da Casa Civil, Rui Costa, do PT O governador disse que apresentou uma modelagem feita Quando ele ainda era ministro da infraestrutura Segundo ele, o Planalto ficou de analisar sugestões do governo paulista Para reduzir as resistências do Executivo Federal sobre o tema No caso aqui, resistências do Executivo Federal, quem que é? O Lula, né? O Lula Resistência em relação a privatizar O grande ponto Lula e sua patota Exatamente, abro aspas aqui pro Tarcísio que diz O grande ponto de atenção que o governo está identificando É um temor dos operadores privados atuais Com relação à manutenção dos contratos e mais No vencimento dos contratos Um possível elevação de custos Eu entendo que o modelo está sendo eficaz No que se diz respeito à manutenção da instabilidade jurídica Disse Tarcísio em referência ao fim dos contratos de terminais portuários O Porto de Santos é federal O grupo político do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT Tem resistência a privatizações O ministro dos portos e aeroportos Tem resistência, é ótimo Tem o ministro dos portos e aeroportos, você acredita? Que essa parada aqui ficava toda com o Tarcísio, né? Não, já tem ministro até do credit card Até do cartão deve ter ministro Ministro da ponte Tem ministro até do Ministro das pontes, dos prédios Deve ter ministro do bilhete único Deve ter ministro das árvores Deve ter ministro Deve ter ministro da caneca de água Deve ter ministro de tudo Tipo assim, você tinha um Tarcísio pra infraestrutura E só Você falava assim Tipo assim, infraestrutura Você fala com esse maluco aqui, ó Desenrola Não, mas é negócio de estrada Não, é com ele Ah, mas é negócio de portos e aeroportos Não, é com ele também Ah, mas é negócio de rodovia Com ele também Não, rodovia é com outro Não, é trem agora não Duas rodovias e avenidas Agora São três portas diferentes Cada um faz um negócio O ministro de portos e aeroportos Márcio França do Márcio França? É, o Márcio França Do PSB Já troca ideia com a SAB Mano, tete a tete Descartou a concessão ainda antes da posse Foi Então assim Antes da posse ele já falou Mano, você esquece esse bagulho Não vai privatizar o bagulho Esquece esse bagulho Mas aí o Tarcísio tem que lutar, né? Porque é São Paulo Pois é Aeroporto não O Porto de Santos Enfim, meu anjo, ele segue aí, mãe Aí a ideia é muito simples Usou a pele do Kassab Pra conseguir entrar na sala Aí a conversa A conversa A conversa vai ser de gigantes aí Tá ligado? Que vai ser o Lula Sua patota E Kassab E aí o Lula vai falar assim Pô, mano Pô, Kassab Mas e aí? Aí o Kassab vai falar Pô, mas e aí, Lula? E aí? Eu tô ajudando Pô, mas você tá ajudando esse maluco aí? Tô ajudando o cara, tá ligado? Tamo junto nessa aí, irmão Como é que a gente faz isso aí? Aí o Lula vai falar Pô, mano Mas e aí? Aí ele vai falar Não, mas e aí, mano? E aí você? Você que me diz Vai dar aqui isso O Tarcísio no canto da sala Não, e o Tarcísio é aqui, ó Aí ele fala assim Mano, esse maluco aí Dois, dois Esse maluco aí vai vir forte aí Pra bater de frente É, mano, e aí? Aí o Lula vai falar desse jeito Ele vai falar Bom, mas esse maluco aí, mano Os paulistas curtem ele É bem a cara de São Paulo Esse maluco aí Ele falou Mas e aí, mano O cara tá dando um trampo E aí? Vamos ajudar aí Vamos ajudar que todo mundo ganha Entendeu? E aí? O maluco trabalhando Arrastando dinheiro Que todo mundo trabalha igual E aí? E aí? Tá, mas aí se ele começar a trabalhar E aí como é que a gente faz? A gente vai ter que trabalhar também? É isso? É isso, Cassado É isso que você tá querendo? É isso que você tá querendo, caramba E a nossa reputação? Como é que fica? Parece que o pessoal Podia trabalhar Chegava a um determinado ponto Ninguém podia bater acima da meta É mesmo isso, né? Você quer bater a meta Você quer estourar a meta esse mês E mês que vem nós vamos ter que fazer o quê? Estourar de novo? Tem que bater a meta e ficar ali, ó Sossegadinha, entendeu? Aí ele vai falar assim Pô, mas o problema O problema é o seguinte, Cassado A gente vai lá e privatiza esse negócio de Porto de Santos Tá, beleza E aí os caras começam a fazer o negócio rodar redondinho E aí? Nós vamos entregar nossas galinhas dos ovos de ônibus E aí daqui a pouco a gente não vai estar mais comandando o bang E aí? E aí daqui a pouco as pessoas vão começar a falar Que as pessoas falam As pessoas vão falar Porra, privatizou o Porto de Santos O negócio tá rodando direitinho Todo mundo tá gostando E aí vai querer que a gente faça isso no resto do Brasil Vai dar bom exemplo, né? Como é que fica esse negócio agora? Tá ligado? Aí o Cassado vai lá pro cantinho Onde tá o Tarcísio aí Ele fala Não, mãe Aí ele fala Chicula lá, Cassado É, mano Chicula lá, mano É bom pra um pessoal aí de São Paulo Aliado? Você entende, mano Aí o Lula vai falar assim Pô, mas o foda desse tal de Tarcísio aí Tá ligado? É que ele dá um trampo Entendeu? E é o seguinte Ele dá um trampo E ele não fica de gorem-gorem Ele não fica falando A gente vê ele só quietão E de repente ele vai lá E outra Ele gosta de dar um trampo mesmo E a gente gosta mais de mostrar E o cara tem uma memória fotográfica, né? Porque ele fala o nome de avenidas e ruas A gente gosta de falar de metáforas Então, tipo assim, Cassado Eu tô falando da picanha Mas, porra, se alguém me cobrar Eu falo que era uma coisa metáfora Metafórica aqui Metafórica Porra, e aí? E aí, esse maluco agora E quando ele tá falando aí de construir Ele tá falando de construir de verdade Ou é construir, tipo, metáforas assim Ele tá falando de metáfora e tal Vai entregar o monotrilho, falou que vai entregar o monotrilho, né? E aí, então E aí, esse bagulho Pô, nós estamos nessa aí há milianos Que esse bagulho do monotrilho A gente vai e tal Tá ligado? O Negão lá no canal do Negão Já falou um milhão de vezes Meus cegos bateu o monotrilho O Negão do canal do Negão Já falou um milhão de vezes Que os bisnetos dele Não vão ver esse monotrilho terminado E aí, o maluco termina e o Negão vê E aí? E aí, o Negão vai cobrar nós Ele ainda falou que vai terminar no ano que vem E aí? Aí, o Negão vai cobrar nós E aí, como é que fica? Tá ligado? Antes de finalizar